Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a construir esse casacão aqui, que ficou bem grande, com sobras de fio. Vou começar passando medida. Ele é uma peça GG, ele está com a largura aqui, ó, eu não consigo mostrar toda, porque ele tá bem grande. Ele está com essa largura aqui, ó, a largura de um metro e trinta. Então, uma peça GG. Comprimento, ele está com um comprimento total, eu vou falando e vou mostrando aqui o modelo, tá? Ó, ele está com um comprimento total de um metro. A cava, depois de pronta, porque ela teve um aumento aqui, ó, então a cava, depois de pronta, ela ficou com vinte e cinco centímetros. Manga. A manga, ela tem cinquenta e três centímetros. É, eu até achei que ficou uma manga grande, dá pra colocar uma blusa por baixo, eu até fiz aqui, ó, diminui essa parte, ó, eu explico no vídeo, tá? Pra tentar ainda deixar ela um pouquinho menor. Só que, quando coloca no braço, como eu fiz ela aqui, ó, fechadinha aqui, quando coloca no braço, eu vou botar aqui pra vocês verem. Ó, então ela não fica tão grande aqui, ó, no meu ela ficou certinho, tá bom? Agora, deixa eu falar sobre material. Essa cor bege aqui, ó, eu coloquei em volta de todos, ó, então foi uma lã que eu gastei mais. Então, eu usei dois novelos e meio de lã pra fazer toda, toda a peça nessa cor bege. Dois novelos e meio, que era uma sobra que eu também tinha aí. É... Esse azul marinho, eu usei um novelo. Todos que eu estou falando, agora, é tex 500, tá? Ou aproximada, não tem problema. Esse também eu usei quase um novelo todo. Eu mostro na hora que eu faço, também era uma sobra que eu tinha aí, eu não sabia o que fazer, coloquei ele aqui, ó. Porque essa aqui em mim acabou. Esse rosa, eu usei dois novelos e meio, porque eu usei bastante aqui, ó. Eu usei todo, né? Ele prevaleceu aqui o rosa, né? Por toda a volta do square. Então, dois novelos e meio também. Bom, pra quem quer fazer menor, eu usei uma agulha maior aqui, né? É... É só usar uma agulha três e meio, tá? Uso uma agulha três e meio na peça inteira, porque eu usei uma agulha grande, né? E a peça, ela já vai diminuir. Vai diminuir, vai ficar um tamanho G. Pra quem quer mais curto, faça um square a menos. Mais comprido, faça um square a mais. Bom, e usando a agulha três e meio, vai vestir tranquilamente o tamanho M e G, tá bom? Porque é uma peça que tem que sobrepor. Não pode ser uma peça justinha. Nem fica bacana também uma peça dessa aqui justinha, tá bom, gente? Tamanho P, é... Pra quem for fazer, dá pra fazer uma carreira menos. No meu caso, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E com essa aqui, seis. Então, faça uma carreira menos, tá bom? Usando a agulha número três e meio. Bom, pessoal, já passei todas as informações, né? Quer me mostrar? Arroba Janevalinho Crochê ou a hashtag Janevalinho Crochê. Lembrando, pessoal, se inscreve aqui no meu canal pra vocês receberem novidade toda semana. Inclusive, vídeos extra, tá? No meio da semana. Só faltou falar que eu usei a agulha de número cinco e meio. Aonde eu trabalhei aqui com a linha mais grossa, da Tex 500 ou aproximada, né? E eu usei 37 square. Foram cinco desse lado, cinco aqui desse lado. Deixa eu mostrar aqui nas costas. Ó, mais cinco, cinco e cinco. Então, tô em cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. E aqui nas mangas, ó. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e nove, trinta, trinta e um. Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete. Então, 37 square no total pra fazer a peça toda. Tá bom, gente? Bom, então, eram essas informações que eu não tinha passado. Agora, vamos lá. Essa parte aqui, ó. Um, dois, três, quatro carreiras. Eu fiz com uma linha mais fina. Essa mesma, essa cinza aqui, ó. Eu fiz com uma balloon da pinguim. E esse contorno... Eu tô falando esse, tá, gente? Mas eu fiz muito. Eu fiz com a batique. Porque eu tinha sobra aí de batique. Então, foi uma linha um pouco mais fina. Deixa eu mostrar aqui, ó. Porque eu já fiz... Eu uni dez, mas eu tenho muito ainda pra unir. Aqui, ó. É a... É a lã batique. Aqui já é de primeira. Aqui é mole. Então, ficou assim, ó. Mas, eu fiz essa... Onde tem uma lã mais fina, eu trabalhei com uma agulha de número três e meio. Aqui, ó. E depois, eu segui com agulha cinco e meio. Segui a peça inteira. Somente... Somente essa parte que eu usei agulha três e meio. Se vocês for usar uma linha, uma lã, uma lã mais grossa, uma lã de primeiro, uma lã mole, pode seguir toda com agulha cinco ou cinco e meio, tá bom? Vocês entenderam, né? A linha fina, usei uma agulha menor. Linha grossa, usei uma agulha maior. Só isso. Repetindo. Quer fazer tudo com a mesma agulha? Pode fazer também. É que eu não gosto, assim, nesse quadradinho aqui, ó. Eu comecei a fazer com agulha maior, mas ele fica o ponto meio, um pouco feio, tá? Então, vamos lá. Esse é o square normal, comum. É aquele que não tem erro. Então, vamos lá? Ó. Vou começar aqui com o anel mágico. Gente, eu uso o anel mágico um dedo só, porque eu já acostumei, tá? Eu sei que muita gente faz com dois. Ou faça aí cinco correntes e prenda na primeira. Então, vamos lá. Anel mágico. Pronto. Vou subir três correntes. Aqui dentro, eu vou trabalhar três pontos altos, contando com a corrente, quatro. Gente, deixa eu lembrar. Vídeo rápido. É só diminuir a velocidade da reprodução. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. E eu sei que tem muita reclamação. Então, vai nos três pontinhos, diminui. Que aí, vocês controlam uma velocidade que vocês acharem melhor. Dois, três, quatro. Vamos repetir aqui, porque eu fiquei falando. Quatro pontos altos, contando com a corrente. Duas correntes de separação. Quatro pontos altos. E vamos repetir mais duas vezes. Nós temos, é... Vamos ter que ter aqui quatro bloquinhos. Duas correntes. Vou repetir quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Já temos três bloquinhos. Vamos fazer o último. Duas correntes. E deixa eu puxar esse fio pra cá, que fica mais fácil. E o último bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui já iniciamos com o quadrado. Três. E quatro. Gente, a minha linha tá vindo assim, ó. Porque eu desmanchei um. Agora, puxa esse fio aqui, ó. Puxa pra fechar o nosso círculo. Vem aqui na segunda corrente. Nós iniciamos com três. Deixa eu aproximar. Iniciamos com três correntes. Vem na segunda. Aqui. A segunda tá aqui embaixo, ó. Busca esse fio. E faça uma corrente. Que assim a gente trava o fio aqui, ó. Puxa pra travar. Agora, vamos finalizar. Bom, pra finalizar, eu só finalizo assim. Se vocês quiserem trabalhar duas correntes, é uma outra opção, tá? Duas correntes. Finaliza na terceira corrente. Caminha até aqui o próximo espaço. E começa tudo bem. Mas eu gosto de finalizar assim, ó. Eu gosto de coisa mais prática, gente. Não sei. De repente, o mais prático pra vocês é vir aqui. Eu prefiro fazer assim, ó. Vem aqui na terceira corrente, ó. Laçada na agulha. Vem aqui na terceira corrente. E trabalha um ponto alto. Esse ponto alto, ele vai corresponder às minhas duas correntes aqui, ó. Pronto. Ó, feito o ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntes. Agora, vamos fazer a nossa carreira número dois. Eu vou pegar esse fio aqui. Vou passar ele desse lado. Porque eu vou trabalhar em cima dele. Venho aqui, ó. Aonde eu trabalhei a minha corrente. Minha corrente tá aqui, ó. E vou trabalhar uma, é... Aquela sequência de três pontos altos. Um. Só que eu vou contar a corrente, tá? Dois. Contando com a minha corrente, três. Então, vamos lá. Duas correntes. Vamos trabalhar um leque. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó, uma dica. Como a linha é fina, a minha linha aqui é fina, eu vou trabalhar uma corrente. Se vocês estiverem trabalhando com uma lã mais grossa, é uma... Esse balão, gente, eu acho que é considerado uma lã, tá? É... Quem tá trabalhando com uma lã mais grossa, não faça corrente. Ou faça teste aí, se uma corrente não vai embabadar, não vamos embabadar o nosso trabalho. Nem emborcar. No meu caso, eu vou trabalhar uma corrente. Então, vamos lá. Vou trabalhar uma sequência de três pontos altos. Duas correntes. E mais uma sequência aqui de três, completando, então, o nosso segundo canto e o nosso segundo leque. Uma corrente. E vamos repetir. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos dentro do mesmo espaço, completando o nosso leque. Uma corrente e repita. Volto com vocês aqui no canto, ó. Prontinho, ó. Trabalhei uma corrente, finalizei na terceira corrente. Contando de baixo pra cima. Agora, eu vou trocar o fio. Então, eu vou trabalhar aqui uma corrente. Porque eu vou fazer igualzinho esse, tá, gente? Então, eu vou pôr esse tom aqui agora, ó. Bom, pra trocar o fio, tem mais uma forma de fazer isso. Eu, todos os meus... Deixa eu... Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu dar esse exemplo aqui, ó. O meu só tá com esse fio aqui, que é aquele fio... Esse fio aqui, ó. Mas, as minhas peças, eu não deixo fio pra arrematar. O meu já arremato tudo fazendo. Porque, se não, fica muito fio. Eu não tenho muito tempo. Tá vendo, ó? Não tem fio pra arrematar. Então, vocês têm essa opção. De fazer igual eu. Ou... Fazer assim, ó. Deixa eu cortar um pedaço desse fio. Prenda a linha na agulha. Essa é uma outra forma, tá? Prende, né? E siga junto comigo. Só que depois vocês têm uns fios aqui, ó. Então, fica bastante, assim, livre essa parte. Eu faço assim, ó. Cortei o fio, né? Deixa eu... Liberar aqui. Eu vou trazer esse fio pra cá, ó. Fazer assim, ó. Passar aqui nesse da frente mesmo. Vou pegar o meu fio e vou trazer ele aqui pra trás. Pronto, ó. Tá aqui. Só que eu quero trazer ele aqui, ó. Nesse ponto, ó. Então, eu vou seguir. Passo mais uma vez. Vou trazer... Eu vou virar aqui. Eu acho que fica mais fácil pra mim, tá? Ó, não precisa nem passar nessa corrente. Eu tenho duas... Eu venho direto pra cá. Por quê? Porque eu vou trabalhar em cima dele. Então, isso não vai aparecer. Pronto, ó. Trouxe ele aqui. Quem já me acompanha, sabe que eu trabalho com nó invisível. Então, quem não trabalha com nó invisível, faça aí normal, tá? Eu vou cortar mais curtinho. Pronto, ó. Agora, eu vou trabalhar o nó. Gente, lembrando, esse nó fica na descrição, tá? As pessoas falam, ah, mas você faz muito rápido. Eu não entendo. É porque já tem vídeo gravado. E lá eu repito mais de uma vez. Bom, pronto, ó. Já fiz aqui o nó. Vou cortar um excesso que fica aqui, ó. Gente, isso aqui, como já disse, é livre. Vocês podem fazer esse quadrado da forma que vocês já estão acostumados. Não tem problema nenhum. O importante é fazer o square. Pronto, ó. Mas ele ficou aqui atrás, ó. Vamos seguir? Vou pegar aqui a minha agulha, ó. E vou buscar o meu fio. Então, agora eu estou aqui com esse azul. Que é um azul da... Azul da Batique. Tá bom? Agora eu vou trabalhar uma, duas, três. Deixa eu dar outra dica. Se o de vocês ficou um pouquinho maior, não tem problema. Vocês façam assim, ó. Na hora que vocês buscarem aqui, ó. Busquei, não busquei? Normal. Passa a agulha aqui dentro, ó. Ó, tá vendo? Vamos fazer de novo. Botei a minha agulha aqui. Busquei o fio. Então, vamos dizer que o de vocês ficou muito grande aqui, ó. Passa a agulha aqui, ó. E faça o ponto dessa forma. Porque eu até vou deixar, gente. Porque assim, a gente trabalha em cima desse nó também. Das duas formas, vamos trabalhar em cima. Mas eu já percebi que o meu teve uns que ficou um pouquinho maior. E eu faço dessa forma e dá certo. Então, vamos lá. Três correntes, ó. Três correntes. E vou repetir agora essa carreira. A número três. E agora, a gente aumenta um bloquinho. Sei que quem já sabe fazer crochê, já sabe fazer esse square. Porque ele é um square bem comum. Então, três pontos altos contando com a corrente. Duas correntes e três pontos altos. Dois e três. Aqui eu tenho uma corrente, porque essa linha aqui, ela pediu aqui uma corrente. O que que é pedir? Se você não faz a corrente, ele meio que fica um pouco emborcadinho no meu ponto, tá? Uma corrente. E siga leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Uma corrente e um bloquinho entre um leque e o outro. Da mesma forma. Só vamos repetir agora, tem alteração, não? Dois e três. Uma corrente e vamos seguir assim até o final da carreira? Ó, leque sobre leque, bloquinho aqui no meio. Leque sobre leque, bloquinho aqui no meio. Volta aqui, ó. Pronto, olha. Cheguei aqui no final da minha carreira, número três. Já trabalhei uma corrente. Agora sim, eu vou finalizar na terceira corrente. Com ponto baixíssimo. E agora, eu caminho aqui, ó. Com ponto baixíssimo até o centro do leque. Então, eu caminhei por três vezes. Subo a três correntes e vou repetir. Não tem nenhuma alteração. Alteração que agora vai ter um aumento, um bloquinho desse lado e um bloquinho desse lado. Mas esse aumento, ele é automático. Então, vamos lá. Dois pontos altos, contando com a corrente três. Ai, eu não mostrei como que ficou, né? Ó, foi bem aqui, ó. Tá vendo? Não aparece, ó. Então, vamos seguir. Duas correntes. E mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e três pontos altos aqui. Vou soltar esse nó. Então, vamos lá. Três pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma corrente, três pontos altos dentro desse outro espaço. Uma corrente e leque sobre leque. Igual foi feito desse lado. Vamos seguir? Leque, uma corrente, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho. Uma corrente, leque e siga por toda a volta. Aqui no finalzinho, eu já volto. Prontinho, olha. Já finalizei a carreira. Então, agora, eu vou fazer o que eu fiz aqui, ó. Vou caminhar aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Pode fazer daquela forma, ou caminha com ponto baixíssimo. Em cada ponto aqui da base, ó. Baixíssimo, baixíssimo. Aqui dentro, um baixíssimo. E aqui em cima desse ponto baixíssimo, ó. Uma corrente e corta o fio. Pronto. Então, tá assim, ó. Agora, eu vou trocar a agulha. Eu vou usar a agulha cinco e meio. Prontinho, ó. Já fiz aqui o meu nozinho. Lembrando que vocês podem fazer da forma que vocês já estão acostumados. Então, agora, eu coloquei uma lã. Essa aqui é a de primeira. Pode usar também a moe, tá? Vai aí muito do que vocês têm de sobra. Então, a minha, no caso, vai ser essa. Agora, é... Todas as minhas peças, eu usei uma lã aqui, gente, ó. Em todos os meus squares, eu usei essa lã em volta. Só que tá dando variação de cores. Ó, aqui é uma cor, aqui é outra. Tom sobre tom, porque eu usei sobras. Então, só que eu optei por usar um bege nessa volta agora, tá? É, então, todas as minhas peças eu fiz com tom de bege. Eu tentei aí manter um padrão nessa... Nessa volta de número cinco. Tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Mas, também, deixo livre, né? Vai do que vocês têm em casa. Então, vamos lá. Eu vou repetir essa volta aqui, ó. Com a agulha de número cinco e meio. Então, eu vou passar aqui dentro o meu fio. E vou buscar aqui, ó. Ó, eu vou segurar essa... Vou segurar esse nozinho aqui, ó. Por que que eu vou segurar? Porque eu vou fazer isso... E vou fazer aquilo que eu já orientei ali atrás. Vou passar a minha agulha aqui dentro, ó. Tá bom? Vamos repetir? Pra não ficar dúvida mesmo. Segura. Busca aqui o fio. E passa a agulha aqui dentro, ó. Assim, eu fico com a certeza que o nó vai ficar lá atrás. Porque se não... Ó, o meu ficou um pouquinho maior aqui, ó. Olha o nó que ele vem pra frente. Não é pra vir pra frente, não. Ele tem que ficar tudo escondidinho. Então, coloco aqui. Agora, eu vou seguir com o mesmo padrão. Três correntes. É... Dois pontos altos completando o nosso leque. Dois pontos altos. Ó. Agora, uma corrente. Porque essa lã mais grossa, eu não vejo necessidade de duas, tá? Somente uma corrente. E... Três pontos altos aqui dentro. Já vou mostrar aqui atrás. Ó. Tá vendo, ó? Fica bem escondidinho aqui no meio, ó. Ficou uma pontinha, gente. Se vocês olharem, tem uma pontinha aqui, ó. Não vou trabalhar corrente por ser um fio mais grosso, tá? Então, já venho diretamente aqui no meu próximo espaço e trabalho três pontos altos. Dois. E três. Passo para o próximo espaço e repito. Um. Dois. E três. Passo para o próximo espaço e repito. Um. Dois. E três. Então, aqui nessa volta, nós vamos ter três bloquinhos, né? Primeira carreira número dois teve dois. Na segunda teve dois bloquinhos... É, teve um bloquinho aqui. Depois teve dois bloquinhos e agora nós temos três. Sem nenhuma corrente. Se fizer corrente, vai embabadar. É... Até pra quem for perguntar, né? Tô misturando, pode ser que embabade. Não, porque aqui tem corrente, aqui eu tirei. Então, os meus nenhum embabadaram. E vamos seguir, ó. Três pontos altos aqui dentro do meu leque. Somente uma corrente. Repita mais três pontos altos dentro do mesmo espaço, completando o nosso leque. Não tem corrente, já começa tudo novamente. Então, vamos dar toda a volta com essa mesma repetição, ó. Cada espaço aqui, nós vamos ter três pontos altos formando três blocos. Um, dois, três. Leque sobre leque. Lembrando que não tem corrente e aqui só tem uma. Vamos dar toda a volta. Eu volto com vocês aqui pra gente fazer a última carreira. Essa última carreira aqui, ó. Que eu fiz só um ponto alto sobre ponto alto. Não teve nada assim de diferente. Ó, gente, ó. Tá vendo? Que bom que fica sem nenhum fio pra arrematar e ainda por cima escondido, né? Importante ter um acabamento bem bacana. Bom, vou fazer o meu já volto. Prontinho, olha. Eu já dei toda a volta. Finalizei na terceira corrente. Eu já fiz o meu nozinho. Eu vou usar a molê agora da... A linha molê. A tex dela é a 500 e a cor que eu estou usando é 3182. Essa é a linha que eu vou usar, assim, em todos os meus squares aqui, ó. Nessa última carreira. Então, vamos lá. Bom, então, finalizado. Eu vou caminhar aqui, ó. Nesse da frente. Vou subir um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar só uma carreira de pontos altos. Mas, vou manter o canto aqui, ó. Eu venho aqui no meu seguinte, trabalho um ponto alto. Venho dentro do meu espaço, vou trabalhar somente dois pontos altos. Agora, é um leque com dois. Somente uma corrente. Volto no mesmo espaço e trabalho mais dois. Um e dois. Ó, agora eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Mas, o meu primeiro ponto alto é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu primeiro, ó. Ele fica bem quase que junto do leque, ó. Aqui, ó. Entre um leque e o outro leque, nós vamos ter 19 pontos altos. Isso em todos os cantos, tá? Todos os lados. Então, aqui tem 19, 19, 19. É importante. Porque quando a gente for fazer a união, se a gente tem 19 de um lado, 19 do outro, ele dá certinho. Então, vamos contar aqui comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Agora, com dois que vai aqui dentro, ó. Dezoito e dezenove. Então, desses dois pontos, desse lado até esses dois pontos, 19. Aí, vamos repetir. Uma corrente, volto dentro do meu espaço, trabalho mais dois pontos altos. Já começa logo nesse primeiro aqui, ó. E siga. Então, vamos trabalhar com essa mesma repetição por toda a volta. Um ponto pra cada ponto alto da base. E aqui dentro, um leque, mas somente com dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro lado. Vou fazer aqui todo o meu. E eu já volto. Prontinho, já dei toda a volta. E finaliza na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Com ponto baixíssimo e corta o fio. Faço uma corrente, corta o fio. Mas, é... O primeiro vocês vão fazer completo. Do jeito que eu acabei de orientar. Os outros vocês vão fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Sem a carreira cor-de-rosa. Igualzinho. Só que não trabalhei a carreira cor-de-rosa. Tá bom? Então, só o primeiro faça dessa forma. O restante, deixa a carreira cor-de-rosa por último. Ah, então, como o meu já tá pronto. Eu vou agora mostrar como que eu vou unir. Bom, pronto. Agora que eu já tenho um prontinho. E o outro que eu finalizei agora, nós vamos unir. É, eu só mudei aqui a cor, ó. Porque eu vou deixar esse que tá com um tom diferente. Que eu tenho dois iguais, ó. Só falta... É... Finalizar esse. Eu vou deixar esses aqui pra manga, tá? Porque esses estão diferentes. Os outros meus estão tudo num tom... É... Diferente. Então, esse que tá com um tom de azul aqui, eu vou deixar nas mangas. Tá bom? No início do vídeo, vocês viram aí o resultado da peça, como que ficou. Vamos unir. Ó. Pra gente unir, você vai tá sempre colocando direito com direito, né? Então, assim, ó. Aqui. Dessa forma. Antes de começar a nossa união, olha onde eu parei aqui, ó. Eu vou caminhar um ponto baixíssimo por uma, duas e três. Somente por três. Onde eu parei? Eu parei, ó. Tá vendo que aqui é o meu leque? Ó. Aqui é o leque, não é? Eu parei aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui. Na verdade, é o segundo ponto do meu leque. Então, ó. Para bem aqui, ó. Já vou explicar o porquê. Bom, então, eu pego a minha outra peça e coloco aqui em cima, ó. Dele. Só... É... Cuida pra ficar sempre direito com direito. Tá bom, gente? Porque como é bastante square, pode acontecer da gente unir aí um direito com avesso. E ele tem direito avesso, né? Bom, colocando aqui do lado, ó. Se eu estou nesse ponto... Eu também vou pegar nesse primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu virar aqui que fica mais fácil. Só que no caso, lá de cá, ó. É só colocar leque em frente com leque. De frente com leque. E pega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ó. Aqui tá a minha corrente, ó. O meu dedo aqui, ó. Aqui tá em cima do ponto. Eu vou trabalhar com a argolinha virada pra mim, tá? Então, vocês pegam aí a argola que tá virada pra você. Passa a agulha aqui. E pega a minha linha que tá aqui, ó. E passa. Por que que eu vou trabalhar assim? Deixa eu pegar um pronto aqui. Aqui, ó. É... Tá vendo que ele fica mais retinho, ó? Porque quando a gente começa... Isso, gente, é coisa minha. Eu que não gosto, tá? Quando a gente começa já direto nesses espacinhos que nós temos aqui. Ele fica em... Ele fica com uma curva bem grande aqui, ó. E eu não gosto. Eu prefiro que ele fique assim, mais retinho aqui, ó. Só por isso que eu estou começando dessa forma. Seria muito fácil eu falar... Gente, coloca a agulha aqui dentro. Saia aqui do outro lado e vamos seguir. Então, mas eu prefiro fazer assim. Pra não... Ele vai ficar ainda um pouquinho. Mas fica menos, tá? Aquela curvinha, quando a gente une, sempre tem uma curvinha ali que aquilo me incomoda. Então, vamos seguir. Ó. Busquei o fio. Agora sim, eu coloco a minha agulha dentro do meu espaço aqui, ó. Desse buraquinho aqui que tem aquela corrente. Vou lá atrás e coloco a agulha lá atrás também, ó. E trabalho aqui o ponto baixíssimo. Agora nós vamos seguir. Então, agora vamos unir desse pra cá, ó. Tá vendo? Eu comecei aqui, eu venho aqui. Vamos lá. Aqui tem uma dica também, tá? Adoro dar dica. Ó. Sempre pegando o fio do teu lado. Tá vendo que tem duas argolinhas? E vai lá... Vamos voltar aqui, ó. Eu estou no meu primeiro ponto. Então, eu pego aqui em cima desse primeiro. Vou lá atrás. Ó, esse ponto aqui, ó. Tá vendo? O primeirinho. Então, eu também vou... Pego na argolinha de lá. E passa tudo de uma vez só. Ó, dica. Não aperta, tá? Porque se trabalhar com ele, com a lã, com a pontinha da agulha, esse ponto vai ficar apertadinho. E a peça vai ficar repuxada. Vai ficar muito feia a peça de vocês. Como fazer da forma correta sabendo que a sua peça não vai repuxar? Vocês vão fazer assim, ó. Coloca aqui na linha, nesse fiozinho virado pra você. Coloca lá do outro lado. E... A hora que vocês forem buscar o fio, vocês façam assim, ó. É tipo calibrar o ponto, ó. Tá vendo que ela veio aqui, ó? Essa é a parte mais grossa da agulha, né? Todas as agulhas tem uma parte aqui que é mais grossa. Fazendo isso, o ponto vai ficar do tamanho da agulha. Então, ó. Passou. O ponto não vai ficar apertadinho. Tá bom, gente? Porque, ó, até vou ver se eu consigo fazer uma demonstração, porque eu não consigo muito trabalhar com a ponta da agulha, mas eu sei que tem gente que trabalha. Se fizer assim com a pontinha da agulha, o ponto fica pequenininho, vai repuxar e vai ficar muito feio. Então, calibre o ponto fazendo dessa forma. Ó. Eu já gosto de fazer isso, ó. Já vem direto. Eu sei que tem gente que vai tá usando outro tipo de agulha. Não tem problema. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, essa aqui é aquela 3,5 que eu estava usando. Então, ela também é um pouquinho mais grossa. Qual que é a agulha que vocês vão usar? Ah, aqui, ó. Se vocês for usar um estilo assim, se não chegar com ela só até aqui, ó. Só até aqui em cima. Tá bom? Então, ó. Ó. Vem aqui, passa direto. Então, nós vamos trabalhar em todas as argolas desse lado e em todas as argolas do lado de lá. Eu até vou trabalhar junto com vocês, porque eu vou mostrar pra vocês que dá certinho, tá? Porque o meu já disse, tem 19 de um lado e 19 do outro. Gente, eu sei que eu tô falando muito, mas a gente tem que... Tem coisa que a gente tem que falar, né? É, só quem tá achar ruim, assim, acelera o vídeo. Bota o vídeo, assim, numa velocidade bem rápida. Eu, assim, às vezes eu gosto de acelerar vídeo, porque às vezes a gente quer, assim, ver, já ver a peça pronta, né? Ó, vou seguir aqui com vocês. Eu não vou contar, não. Só vou passar. Só vou mostrar aqui pra vocês como vai dar certinho e... Sem deixar o ponto pequeno. E também não deixa grande, tá, gente? Só mesmo, ó. Tamanho da agulha mesmo. E vamos seguir. Eu tô falando, gente, porque às vezes a... Eu já li mensagem aqui. Ah, você ensina bem, mas você fala muito. Eu não consigo explicar sem falar. Assim, ai, desculpa, gente. Mas não dá, a gente tem que falar, né? Ó, tô quase chegando aqui no finalzinho. Ó, trabalhei aqui no meu último ponto, porque aqui eu tenho a corrente, ó, tá vendo? Então, esse é meu último ponto, do lado de cá. E trabalhei no último ponto, olha ele aqui, ó, do lado de lá. Então, eu tô explicando detalhadamente, porque vocês têm muitas peças pra fazer dessa mesma forma. Eu também, né? Porque eu só fiz um lado até agora. Ó, agora sim, coloca dentro desse espaço, vai lá dentro do outro espaço e trabalha o baixíssimo. E vamos trabalhar o último agora. Como que é o último? Da mesma forma que eu iniciei. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Então, eu venho aqui, aqui desse lado, ó. Pego meu ponto e vou aqui desse lado, ó. Tá vendo? Tá vendo lá de cá? Aqui, ó. Já trabalhei aqui, né? Então, eu venho nesse ponto aqui, pegando a argolinha do lado de lá. E passa tudo. Pronto. Agora, eu vou trabalhar uma corrente e corta o fio. Então, vocês vão fazer todas as peças assim. Já vou explicar a sequência. Olha só. Então, todas as peças vai dar certinho, tá? Não tem erro mesmo. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Olha só. Deixa eu virar assim. Aqui. Ó, tá vendo, gente? A corvinha, ela vai insistir aqui, ó. Mas, tá bem menos do que se eu tivesse começado dentro do leque. Bom, então, agora, como que nós vamos fazer? Vamos lá, que eu vou explicar essa parte. Que é bem importante. Eu vou trabalhar aqui uma sequência de dez. Dez. Tenho dois, ó. Eu vou usar cinco na frente e cinco atrás. Então, gente, o próximo, ó. Faça. Na hora que vocês forem fazer a parte cor de rosa. No meu caso é rosa, né? Pode ser qualquer outra cor. Quando vocês forem usar aqui a última carreira. Que é a carreira de ponto alto sobre ponto alto. Não corta o fio. Vem aqui. Coloca. E repita o que nós acabamos de fazer. Então, a cada peça que vocês fizerem. Se vocês quiserem fazer tudo antes. Eu fiz antes, tá? Ó. Mas, na verdade, é assim. Vou bem falar a verdade pra vocês. O que aconteceu aqui. É, tá vendo que são linhas... Essas linhas que eu usei aqui, gente. São linhas muito antigas. Porque antes, hoje eu não tenho mais tempo. Quando sobrava aqueles, é... Um pouquinho de linha. Eu fazia square e guardava. Então, eu tava com uma sacola lotada. Então, eu só tô fazendo essa carreira aqui, ó. Porque eu deixava tudo prontinho. Porque eu achava que um dia eu ia usar. Porque eu sempre quis essa blusa. Sempre tive vontade. Falei, não, agora vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Então, vocês vão construir aí. Dez, no caso, né? Porque quem for fazer mais curta. Ou um pouquinho mais comprida. Vai precisar de mais ou menos. No meu caso, dez. Então, ó. Já tenho um lado aqui unido. Então, eu fiz dez, ó. Vou contar aqui um, dois, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, fica cinco de um lado e cinco do outro lado. Cinco na frente e cinco nas costas. Eu vou fazer os meus dez. Só que, gente, vocês façam aí os dez de vocês e repita de novo mais dez, tá? Ó, dez para começa dez. E na parte das costas, ainda tem o cinco. Tem mais cinco. Porque são dez de cada lado e cinco no meio. Então, eu vou fazer aqui meus dez. Vou fazer os meus cinco, que vai ficar na parte bem central das costas. Mas eu não vou fazer aquela parte rosa. Aquela parte rosa eu vou voltar aqui e vou unir junto com vocês, tá? Só vou fazer assim mesmo, ó. É, eu vou unir aqui o meu e eu já volto. Bom, então, eu tenho aqui desse lado esquerdo dez. Tá aqui, ó. Os dez. Tenho aqui do meu lado direito dez. Agora, já fiz aqui também os cinco, ó. Fiz igualzinho. Só que aqui tem dez e aqui tem cinco. E esse daqui vai ficar aqui no meio, ó. Aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou unir. Eu ia unir de um por um, mas eu acho que dessa forma fica mais fácil. Porque agora é só colocar aqui, ó. Coloca direito com direito. Segue aí no direito com direito. Coloca aqui, ó. E vamos unir. Aqui. Então, restam aqui, ó. Cinco, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Então, vamos lá. Vou começar de baixo pra cima, tanto faz. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Vou começar aqui, ó. Prender a linha na agulha. Aqui eu vou começar da mesma forma, não tem alteração. É aqui do lado, ó. Aqui eu tenho a corrente, vou lá do lado de lá, venho aqui no ponto, ó, do lado de lá, né? E trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu venho dentro desse espaço, vou lá dentro do outro espaço, ponto baixíssimo. E agora, eu sigo, ó, pegando do lado de cá, e do lado de lá, faço a ponto baixíssimo. Vamos seguir assim? Volto com vocês aqui, ó. Aqui. Pronto, ó. Cheguei aqui nessa união aqui, ó. Também tem uma união aqui, né? E a união lá do outro lado. Então, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos colocar a agulha. Opa, deixa eu pegar meu fio aqui. Coloca dentro desse espaço aqui, ó. Esse espaço. E coloca lá no espaço que tá do lado de lá. Eu sigo ainda na mesma, no mesmo square. Um que tá de frente com o outro. Trabalho o ponto baixíssimo. Aqui, ó. Deixa eu procurar um lugar pra colocar a minha agulha. Aqui no meio, ó. Aqui no meio. Só que eu tenho que sair lá no meio do outro, ó. Ó o meio do outro, onde ele tá aqui, ó. Opa, deixa eu tirar o dedo da frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Faça também um ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó. Onde eu tenho o meu espaço. Vou lá do outro lado, no mesmo espaço que tem lá do outro lado. Faço também o meu ponto baixíssimo. Agora, eu sigo o mesmo padrão. Venho aqui, em cima desse meu ponto. E vou lá em cima, aqui, ó. Vou lá do outro lado, em cima do primeiro ponto aqui, ó. Que é aquele primeiro ponto do leque. E faço o baixíssimo. E sigo agora, ó. Com o mesmo padrão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Olha, fica assim. Vamos subir, então, o cinco, né? Vamos unir aqui o cinco. Igualzinho, que eu fiz aqui, ó. Sem alteração. Se ficarem na dúvida, até volta um pouquinho o vídeo. Finalizou? Coloca do lado. Aqui. Coloca esse outro lado aqui, ó. Direito com direito. Assim. E une também. Então, eu vou unir aqui os dois lados e eu já volto. Prontinho, olha. Então, essa parte aqui das costas, eu já finalizei com cinco square, né? Então, ficou cinco desse lado, cinco aqui, cinco aqui. Então, tô assim, ó. E aqui é a parte da frente, ó. Então, agora, já está finalizado aqui a parte das costas. Vamos fazer a parte da frente, a lateral. Lateral dele. Ó. Dobra. Que agora nós vamos fazer a divisão da cava do braço. Então, vamos lá fazer essa divisão aqui, ó. Ó. Dobra assim, ó. Isso aqui é a parte da frente, tá? Tá toda solta ainda, ó. Coloca a fita. E... Aqui, ó. 23 centímetros. Coloquei um marcador. Pra marcar do outro lado, fica mais fácil. Eu contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Marquei na número dez. Então, aqui é a mesma coisa. Eu marquei, contei aqui nove. E marquei no número dez. Então, fica certinho, ó. Agora, nós vamos trabalhar nessa lateral. Tanto nessa lateral do lado de cá, quanto na lateral do lado de lá. Eu já fiz um lado, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz pra saber quantas carreiras eu ia fazer. Aqui, ó. Tá do lado avesso, tá? Eu fiz uma união aqui, ó. Então, eu trabalhei aquele ponto cruzadinho, ó. Um, dois, três, quatro carreiras. Um, dois, um, dois, três, quatro carreiras. Quem tiver fazendo um tamanho M, pode diminuir também uma carreira de cada lado. Tá bom? Então, vocês vão controlar o tamanho da peça. Aqui, ó. Dá pra fazer maior e dá pra fazer menor. Lembrando que ainda tem aquela parte da frente, tá? Vai mais uma parte aqui, ó. Então, vamos lá. Então, já está marcado. A nossa parte aqui do decote. Decote não, gente. Cava. Decote é na frente. Então, vamos voltar aqui. Eu vou trabalhar com essa linha bege. Então, vamos começar. Já prendi a linha na agulha. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir. Deixa eu aproximar mais. Vou subir uma, duas, três correntes. Ó. Vou pular esse ponto. Eu venho aqui no seguinte. Trabalho um ponto alto. Agora, o meu ponto alto seguinte, eu vou trabalhar nesse aqui que ficou pra trás, ó. Só que eu vou pegar aqui, ó. Por trás. Porque ele fica diferente. Deixa eu mostrar aqui. Fazer um teste pra vocês, ó. Fazendo assim. Olha como que ele fica cruzado. Olha como que ele cruza. Agora, fazendo desse jeito, eu acho que ele fica mais bonito. Pegando ele... Deixa eu ver. Essa linha tá me atrapalhando, gente, ó. Pronto. Já tirei. Ó. Pegando ele aqui por trás. Fazendo um ponto aqui atrás. Pegando dessa forma. Ele fica mais saltado. Olha a diferença. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar somente assim, ó. Pula o ponto seguinte e vai para o seguinte. Trabalha um ponto alto. Volta nesse ponto que pulou, mas pegando aqui, ó, por trás. Porque eu, pelo menos, sempre trabalhei pegando ele aqui pela frente, ó. Mas esse eu vou pegar ele aqui por trás. E trabalho o meu ponto alto. Só isso, tá? Pula um seguinte, um ponto alto. Volta aqui atrás e trabalha o ponto alto que pulou. Mais um. Pula. Vem para o seguinte, um ponto alto. Volta. Nesse aqui, ó. Que pulou. E trabalha o ponto alto. Vamos trabalhar assim até lá onde tá o nosso marcador? Lá, eu vou passar aqui com vocês, gente. Eu tô falando, mas eu prefiro passar esse meio aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, olha só. Pronto, olha, já cheguei aqui. Pulo esse meio e vou trabalhar aqui dentro, ó. Na verdade, é aqui em cima desse ponto. Um ponto alto. Volto nesse ponto que eu pulei aqui atrás, ó. E trabalha um ponto alto. E agora, siga. Pula, vai para o seguinte, um ponto alto. Volta e trabalha o ponto alto. Siga com essa mesma repetição. Vou voltar com vocês aqui, ó. Pronto, olha. Já segue com o mesmo padrão. Aqui também vai ser a mesma repetição. Vem aqui na frente, ó. Trabalha um ponto alto. Volta aqui atrás. Aqui atrás, gente. É bem no meio, ó. E trabalha um ponto alto. Vamos seguir assim? Até o final da carreira? Carreira aqui, ó. Ali eu já volto. Prontinho. Então, se vocês fizeram igualzinho o meu, vocês ficaram com 34 bloquinhos desses pontos cruzados. Aqui onde tá o meu marcador, eu vou trabalhar meu último ponto alto. Bom, importante, tá? Vocês ficaram com um pouquinho mais, com um pouquinho menos, não tem problema. O importante é, ficou com 34 aqui. Aqui do outro lado, aqui, ó. Aqui desse outro lado, também tem 34, tá? Pra na hora da gente fazer aquela união, ele dar certinho. Aqui também, ó. Desse lado também tem o 34. Desse lado eu tenho o 34. Então, é... Vocês ficaram com 40 ou, sei lá, 33. Tem problema nenhum. Só faça de um jeito que fique todos com a mesma quantidade. Vamos virar e vamos voltar. Então, nós vamos trabalhar somente assim agora. Por quatro carreiras. Uma, duas, três correntes pra voltar. Então, eu não trabalho nesse primeiro, eu vou pular ele, eu venho no seguinte aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Volto nesse que eu pulei e pego ele aqui por trás e trabalho meu ponto alto. Pula, vai no seguinte, um ponto alto. Volta e trabalha o ponto alto. Vamos trabalhar somente isso agora. Quando vocês chegarem aqui no final, pula esse aqui, vem aqui no seguinte, trabalha o ponto alto, volta nesse e trabalha o ponto alto. Finaliza com um ponto alto. Então, sempre vai finalizar com um ponto alto. Suba três correntes e faça igual aqui, ó. Suba três correntes, novamente. Pula o seguinte, faça um ponto alto, volta aqui atrás e trabalha. Não tem nenhuma alteração, é só isso mesmo. Então, eu vou trabalhar quatro carreiras aqui, ó. Finalizando, eu vou trabalhar quatro carreiras aqui do outro lado também. Aí, eu vou voltar pra gente fazer aquela união. Então, vamos lá, que eu vou fazer o meu e eu já volto. Prontinho, olha. Então, eu trabalhei quatro carreiras desse lado e quatro desse lado. Tá aqui, ó. Eu prendi aqui, ó. Que eu acho, eu prefiro prender, tá? Se vocês quiserem prender, prenda. É na última corrente desse lado e na última corrente desse lado, ó. Então, tá assim. Como nós temos a mesma quantidade de pontos dos dois lados, então, dá certinho, tá? Então, vamos lá. Um detalhe, eu tô aqui com o lado avesso, ó. Tô com o lado avesso, tá bom? Que daí, aquela marquinha fica pro lado do avesso também. Então, vamos lá. Coloca assim, ó. Vou unir da mesma forma que eu uni aqui, ó. Vou passar aqui em cima do último ponto. Desse outro lado, eu uni pegando só aqui, ó. Pegando só um lado aqui. Então, eu vou também fazer dessa mesma forma. Pegando um lado aqui atrás, ó. Aqui, ó. O lado de lá. Então, vamos lá. Ó, passa tudo de uma vez só. Agora, vamos começar. Então, pega o lado de cá e o lado de lá. Passa tudo de uma vez só. E siga, ó. Lado de cá, lado de lá. Passa tudo de uma vez só. Deixa eu dar uma dica aqui. Não aperta esse ponto. Se vocês apertarem, vai ficar repuxado o trabalho, fica bem feio. Então, ó. Deixa ele mais solto. Sempre pegando lá de cá e lá de lá. Vamos trabalhar assim até lá no finalzinho? E no finalzinho é só cortar o fio. Trabalha no último ponto. Trabalha até na última... Aqui, ó. Até aqui no último, ó. E faça uma corrente e corta o fio. Prontinho, olha. Então, eu já finalizei as duas laterais, né? Aqui, ó. E agora, nós vamos fazer a manga. Pra fazer a manga, eu uni... Eu fui fazendo de dois e dois, né? Uni aqui, ó. Aí, depois eu fiz mais dois. E uni os dois junto aqui, ó. Da mesma forma, sem nenhuma alteração. Então, eu fiz, olha só. Um, dois, três. E um, dois, três. Somente isso. É que aqui eu já fiz um lado pra ver como que eu ia fazer, ó. Até meu fio não deu. Tá com uma corzinha aí. Tom sobre tom. Mas não tem problema. Essa parte aqui da manga, eu tenho 45 centímetros. Se o de vocês deu menor, não tem problema. Porque depois a gente vai fazer o punho, tá? E aqui na lateral, ó. Ela fica com 28. Contando só os squares, tá? Então, é... É até bom fazer aí essa parte aqui, ó. Qualquer outro tamanho. Com uma agulha de 3,5, de repente. Pra não ficar muito grande. Porque ainda nós temos um punho pra fazer. Tá bom, gente? Senão, depois de pronto, é... Fica ruim da gente dar continuidade com uma peça muito grande. E só dois. Eu vi que não ficou bom. Ficou muito pequenininha a manga. Então, pra aqui, no meu caso, teve que ser 3 square. Então, vamos lá. Que eu vou agora mostrar como que eu fiz essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ai, gente. Eu dei uma diminuída pra o punho ficar menor. Mesmo assim, o punho eu achei que ficou grande. Mas depois de pronto, eu consegui dar uma melhorada, tá, gente? Eu fui... Trabalhei o ponto barra, né? Um por um. Bom, então, vamos lá. Bom, então... Ó. Prenda a linha na agulha. Faça uma corrente e siga junto comigo. Eu, como eu tenho já um fiozinho aqui, ó. Eu aproveitei pra... Pra fazer o meu nó. Opa, tem até um fiozinho a mais aqui. Ó. Vou começar dentro desse espaço. Hoje nós temos uma corrente. Eu vou buscar o meu fio. Vou subir uma, duas e três. Vou trabalhar uma carreira inteirinha de pontos altos. Então, vamos lá. Aqui no meu caso, deu 61 ponto alto. A mesma quantidade que vocês vão ter aqui, precisa ter aqui desse outro lado. E também precisa fazer a outra manga igualzinha. Sem nenhuma alteração. Então, no meu caso, deu 61. Então, vamos lá, ó. Vou trabalhar um ponto alto, então, pra cada ponto alto da base. Vamos seguir. Eu vou voltar com vocês aqui, ó. Eu passo junto com vocês essa parte aqui, ó. Do meio. Olha só. Eu cheguei aqui onde nós temos a nossa primeira união. Então, eu já trabalhei um ponto alto aqui, ó. Aqui é aquela corrente, ó. Aqui no meio é a corrente. Aqui, ó. Então, eu trabalhei um ponto alto aqui, ó. Antes dessa corrente. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto na união, ó. Bem no meio da união mesmo. Se eu trabalhar um ponto alto aqui, vai ficar um espaço muito grande aqui. Então, eu preciso de um ponto alto aqui no meio. Começo já aqui do lado, ó. Aqui é aquela... Aquele espaço. É aqui nesse ponto, ó. Um ponto alto. E agora, eu sigo trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto da base. Quando vocês chegarem nessa segunda união aqui, vai ser a mesma repetição. Ó. Um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto no meio. Um ponto alto aqui, ó. Desse lado. E siga até o final da carreira. Finaliza com um ponto alto aqui dentro, ó. Quando vocês fizerem esse último ponto, suba três correntes e volta. Então, duas carreiras de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Que eu volto com vocês aqui nessa parte da... Desse lado. Que daí eu já vou trabalhar uma carreira de... Uma carreira não. Só um pedaço com pontos baixos, tá? Então, vai e volta. Somente pontos altos. Prontinho, olha. Eu já trabalhei duas carreiras de pontos altos. Somente ponto alto sobre ponto alto. E nós temos a mesma quantidade de pontos nas duas carreiras. Então, a carreira de número três, nós vamos... Eu vou trabalhar 17 pontos baixos. Somente 17. Então, ó. Uma corrente. Então, eu vou fazer isso pra que a gente diminua um pouquinho aqui a largura da manga. Então, esse lado vai ser o lado do punho. Então, vamos lá. Uma corrente. No mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. E agora, eu trabalho um ponto baixo pra cada ponto alto da base. Até completar 17 pontos baixos. Vou trabalhar junto com vocês, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete. Então, 17 pontos baixos. Agora, nos dois pontos seguintes, eu vou trabalhar dois pontos meio alto. Laçada na agulha, um ponto meio alto. Passa tudo de uma vez só. Seguinte, mais um ponto meio alto. Passa tudo de uma vez só. Se vocês preferirem marcar, pode marcar. Que vai ser bem aqui, ó. Porque depois, na volta, a gente vai repetir. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto da base, até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, suba três correntes, vira e volta. Que eu volto com vocês aqui, onde tá o meu marcador. Prontinho, olha, eu já trabalhei, então, um ponto alto pra cada ponto alto da base, e cheguei aqui onde tá o meu marcador, ó. Aqui no final. Então, eu vou tirar esse marcador. Esse marcador, ele tá em cima do meu ponto meio alto. Então, eu vou trabalhar outro ponto meio alto aqui onde ele estava, ó. Passa tudo de uma vez só. Vou voltar com ele aqui, ó. Porque eu preciso de mais uma carreira. Então, no seguinte, eu também tenho um ponto meio alto. São dois pontos meio alto. E agora, até o final da carreira, nós vamos trabalhar ponto baixo. Ponto baixo, olha só. Então, são 17 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, e o dezessete é aqui, ó. Olha ele aqui, ó, do lado. Onde nós trabalhamos aquela corrente, né, ó. Dezessete. Então, vamos virar e vamos voltar. Uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. Vou repetir aqui dezessete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, e dezessete. Feito dezessete pontos baixos, agora nós temos aqueles dois pontos meio alto. Então, ó, vem aqui, ó, pega ele aqui embaixo mesmo, tá? Ó, um. Ó, aqui meu marcador também, aqui, ó. E aqui onde tá o marcador, dois. Então, fica assim, ó. Então, eu vou tirar esse marcador daqui e vou colocar em cima do meu ponto meio alto. Esse último que eu acabei de fazer. Agora, eu sigo com um ponto alto pra cada ponto alto da base, até o final da carreira. Então, nós estamos na carreira número um, dois, três, quatro, cinco. Gente, eu marquei, só que nós vamos trabalhar um total de seis carreiras. Então, eu estou na número cinco. Vou trabalhar só mais uma. Só que nessa última, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer só ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. E aqui onde nós temos o ponto meio alto e o ponto baixo, também é um ponto alto pra cada ponto da base. Tá bom? Então, não marca, não. Não tem necessidade. Que agora só vamos ir e voltar com ponto alto. Tá bom? Então, vamos chegar até lá no final da carreira. Voltamos, então, com ponto alto até aqui no final. Aqui no final, eu já volto. Prontinho, ó. Então, eu trabalhei um ponto alto pra cada ponto alto da base. Então, ele fica com essa curva aqui mesmo, ó. Chega aqui no final, trabalhei meu ponto alto e vou cortar a minha linha, minha lã. Aí, vocês viram o outro lado, repita, tá? Igualzinho. Né? Então, se vocês fizeram desse lado, vocês também vão fazer essa diminuição aqui, ó. Desse lado. Tá bom, gente? Ó. Então, depois a gente vai dobrar e vai costurar. Aqui, ó. Então, fica assim. Agora, nós vamos costurar, é, lembrando. Faça o outro lado e repita isso mais uma vez, né? Precisamos aí das duas mangas prontinhas pra poder colocar lá na peça. Então, agora, eu vou mostrar como que eu coloquei na peça. Agora, nós vamos pegar a nossa peça com esse lado direito voltado pra você. Vamos virar assim, ó. Virar esses dois squares aqui da manga, ó. Aqui, ó. Esses dois squares aqui, ó. Que aqui já é metade de um e aqui tem aquela metade do outro, né? Então, essas duas partes aqui, ó. Vira pra vocês. Vira assim, ó. Direito. Pega essa outra aqui. Finalizamos agora. Vou colocar aqui em cima, ó. Direito, direito. Virado aqui junto com o direito, tá bom, gente? Ó, direito com direito. Então, bota aí, ó. Direito. Então, ficamos aqui com o lado avesso, ó. É o lado daquela emenda. Agora, nós vamos pegar bem o centro aqui, ó. Bem o meio. Eu prefiro marcar. Eu acho que fica mais fácil pra gente costurar. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Pode ser com linha mesmo. Não tem problema, não. Vou marcar aqui também, ó. Final do square. Aqui no final desse square também, ó. Marca aqui. Bem aqui, ó. Coloca um marcador. E aqui do lado, ó. Nesse square. Marca aqui com o final desse, ó. Tá bom? Então, vou marcar esses dois lados aqui, ó. Vou marcar aqui o meu. Pronto. Eu já marquei, então, aqui, o meio e aqui na outra lateral. Agora, nós vamos marcar essas... Fazer a marcação aqui, ó. Onde nós trabalhamos. Essa ponta... Essa ponta aqui, ó. Ela tem que chegar aqui, ó. Nesse meio. Onde nós fizemos... Aqui é bem embaixo do braço, tá? Nessa ponta, precisa colocar aqui, ó. Ó. Tenho dois fios aqui. Eu vou até amarrar. Agora, essa parte aqui, ó. Vocês vão ter que dar uma esticadinha, tá? Pode esticar, pode puxar. Porque nós vamos costurar assim, ó. Aqui, ó. Nós vamos costurar aqui, ó. Se o de vocês não deu, tá pequeno... É pra dar, gente. Se vocês irem igualzinho o meu, é pra dar. Mas dá uma puxada aqui, ó. Porque ela fica um pouquinho menor que essa parte. E eu tentei fazer mais carreira, mas a manga ficou muito grande. Então, não... Não... É só essa quantidade de carreira mesmo. A não ser que vocês queiram uma manga muito grande, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer, ó? Aqui. Ó, tá assim, né? Ó. Vou segurar aqui no meio e vou prender. Porque assim fica mais fácil na hora de costurar. Eu acho, né? Ó. Nós vamos costurar aqui, ó. Aqui do outro lado, igual. Nenhum... Não tem alteração. Ó. Pega aqui, dá uma puxadinha pra dar uma... Só esse canto aqui, ó. E coloca aqui também, ó. Aqui onde tá essa linha aqui, ó. Onde nós prendemos, já, né? Então, coloca aqui. E prenda também. Pode amarrar. O que vocês acharem melhor. Agora, nós vamos costurar toda essa parte. Bom. Aqui onde tá... Eu estou com a cor rosa. No meu caso, né? Foi rosa. Eu vou costurar com rosa também. Pra não ficar assim. Porque vai aparecer se costurar com outra cor. Mas... Deixo também livre. Então, vou costurar aqui junto com vocês, tá? Só vou colocar aqui no meu... Na minha linha rosa. Bom, então, eu coloquei a linha na minha agulha de tapeçaria. Se vocês quiserem costurar com a própria agulha, eu também deixo aí livre. Então, ó. Aqui é o meio, né? E aqui é o... Aquele canto, ó. Então, eu vou passar a minha agulha aqui. Vou dar um nó. Vocês viram que eu comecei a costurar a partir desse ponto aqui, ó? Vocês podem costurar aqui também. Não tem problema, não. É como aqui eu tô mudando de cor. Tô fazendo com uma outra cor. Então, eu vou fazer aqui primeiro. E depois eu vou ter que voltar e costurar aqui, ó. Agora, gente, a costura aqui é bem tranquilo, tá? Ó. Eu vou passar dos dois lados. Eu já posso tirar esse marcador. Senão, ele vai acabar me atrapalhando. Bom, então, eu vou fazer assim, ó. Só vou mesmo passar a agulha de um lado pro outro. Aqui é a parte que fica bem em cima do ombro. Bom, então, vamos lá? Costurar? Só vou fazer isso, ó. Então, eu vou costurar. Chegando aqui, vocês costuram e já tiram o marcador. Até aqui, ó. Eu vou costurar essa parte junto com vocês, tá, gente? Ah, eu não marquei, ó. Mas é só marcar, tá? Aqui, ó. Bom, agora eu vou costurar esse lado. Gente, eu só coloquei essa cor porque o meu fio aqui, ó, chegou só até esse ponto, tá? Então, mudei a cor por conta disso. Ó, vou passar a minha agulha aqui dentro, ó. E vou dar um nó. Vou até dar um nó junto com esse fio aqui, ó. Um, não. Dois. Pronto. Agora, vamos costurar. Lembrando que essa parte tá menor que essa. Então, nós vamos ter que dar um jeitinho aqui, ó. Pra costurar. Como que é esse jeitinho? Assim, ó. Vou passar aqui, desse lado, e passo do lado de lá. Vou voltar aqui dentro, ó. Volto no mesmo lugar, só que daí eu caminho pra cá, ó. Venho pra cá. Coloca aqui, ó. No meio. Coloca aqui dentro, desse lado aqui, ó. Repito mais uma vez aqui dentro, e caminho aqui, ó. Do outro lado, eu estou caminhando. Eu estou caminhando desse lado, e aqui eu estou fazendo dois pontos no mesmo lugar. Ó. Venho aqui, desse lado. Venho aqui do outro lado, e faço um ponto baixo. Passo a minha agulha, gente. Volto aqui dentro, e caminho aqui, ó, pra frente. Vocês entenderam, né? Aqui, sempre dois. E aqui, eu estou fazendo somente um pra cada. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um ajuste aí, pra que chegue aqui no final, ó. Se precisar, vou até tirar esse marcador. Se precisar, dá pra repetir mais uma vez um ponto aqui dentro, ó. Já fiz um, vou fazer mais um. Vou fazer até mais um aqui, ó. E passei pro próximo. Bom, ó, olha só como que já tá. Vamos seguir com essa mesma... Com esse mesmo ajuste. Colocar aqui, ó. No mesmo lugar aqui, e passo pra frente, ó. Coloco aqui dentro. Vou lá atrás, do outro lado. Mais uma vez, coloco aqui dentro, e caminho pra frente. Coloco desse lado. Caminho aqui pra frente, ó. Então, ó como que fica. E agora, aqui, nós já estamos quase chegando no final. Vou tirar o meu marcador também. E segura. Coloco no mesmo lugar, e passo pra frente. Venho aqui no meio. Passo a minha linha. Venho aqui desse lado. Coloco aqui na união, ó. Vou repetir aqui mais uma vez. Agora, eu vou fazer a mesma repetição aqui, ó. Opa, é aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Porque a peça tá bem grande. Aqui, ó. Então, vamos costurar aqui também, ó. Igual, tá, gente? Vocês percebem... Ó como que fica. Então, eu vou costurar aqui esse lado também. Chegando aqui, vocês cortam o fio, ó. Corta. Que eu já vou voltar. Prontinho. Então, com esse lado costurado, e esse lado também costurado. Já tá assim, né, ó. E agora, nós temos que costurar essa parte aqui, ó. Pra ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Vira aqui, ó. Ó. Então, nós vamos costurar assim, né? Só que pra ficar pro lado de dentro, eu vou virar do lado avesso. Vou pegar aqui, ó. Pega aqui a manga. Vira tudo pra cá, ó. Puxa tudo. Assim, ó. Ó. Então, agora eu vou costurar assim, ó. Desse lado, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Une aqui, ponta com ponta. Lembrando, eu prefiro marcar. Porque se não, chega no final, gente. Tá um lado. Lá na frente, o outro lado aqui, ó. Isso, pelo menos, acontece comigo. Pode acontecer também com vocês. Então, eu vou marcar aqui a ponta. Ó. Essa aqui é aquela ponta. E eu vou marcar bem onde nós temos aquele dois pontos meio alto. Tá aqui, né? Então, eu venho aqui nessa direção. Vou lá do outro lado. Procuro meus dois pontos meio alto. Ele está aqui, ó. Então, eu venho aqui também e marco. E vou marcar mais uma vez. Gente, se vocês não quiserem marcar, não marca, tá? Eu prefiro marcar. Pra fazer assim, de uma vez só. Porque se não, quando a gente faz errado, a gente tem que desmanchar, fazer de novo. E o tempo da gente é tão curto, tão corrido. Vou virar, porque eu vou costurar dessa forma. Aqui, ó. Vou costurar assim, ó. Então, vamos lá. Vou colocar a minha linha na agulha novamente. O meu ainda sobrou. Olha isso, gente. Vai dar só pra costurar. E eu ainda vou usar mais, mas daí eu uso uma outra. Vou pôr aqui a minha linha na agulha e já volto. Então, vamos lá. Ó. Coloca bem de frente aqui, ó. Vou curar lá o começo. Tá aqui, ó. Eu vou dar um nozinho. Se vocês acharem melhor costurar com agulha de crochê, vocês podem costurar, tá? Da mesma forma que a gente uniu, igualzinho. Eu vou unir com essa agulha aqui, ó. Eu acho mais... Não sei. Pra mim, tanto faz. Mas é que eu agora já coloquei aqui mesmo. Bom. Então, como nós temos 61 pontos de cada lado, aqui não tem erro, né? Mas lembrando que eu coloquei, eu marquei, que eu acho melhor que essa segurança. Então, agora eu só vou passar de um lado e passar do outro. Só isso que eu vou costurar até lá no finalzinho, ó. Só isso. Só vou passando assim, ó. Vamos costurar, então, o de vocês também. Dessa mesma forma, ou com agulha de tapeçaria. Né? É... Perdão? Eu estou com agulha de tapeçaria? Com agulha de crochê? Ó, vou costurar aqui o meu lá no final. Vou chegar aqui no final, ó. Eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento aqui nessa parte. Prontinha. Já costurei, então, né? Tô aqui no final. Agora, eu vou virar novamente essa manga. Pessoal, lembrando, finalizando aqui, precisa fazer a outra, tá? Como eu já disse... É... Mesmo fazendo esse ajuste, a manga ainda ficou larga. Um pouquinho mais larguinha aqui, ó. Mas, ó, já fiz a outra. Deu pra dar uma boa fechada. Ficou do tamanho do braço, ó. Vocês podem até usar uma agulha 3,5, tá? Nessa parte. Eu sigo usando a minha agulha número 5,5. Aqui. Porque eu... Eu... Agora, essa parte, eu faço com uma... Eu procuro usar mais a pontinha da agulha. Aí, o ponto fica menor. A gente consegue fazer esse ajuste aí. Ó, eu vou dar um nó aqui, ó. Se vocês não... Ah, e olha só. Eu vou usar essa linha aqui, gente. Porque é o que eu tenho no tom, tá? Então, essa linha, ela chama Onda. Ela é toda assim, ó. Tá vendo? Quem é iniciante não vai gostar muito dessa linha. Mas, eu gosto. Já fiz uma boina com ela. Ficou bem bonita. Deixa eu falar a tex dela aqui pra vocês, gente. Cor 3,4... Cor 11,3,4,3. A tex dela é 500. Vem 187 metros. 100 gramas. Ela é da Cisne também. Da Coutes Corrente. Então, vamos lá. Eu vou dar meu nozinho aqui e já volto. Bom, eu estou bem aqui na união, ó. Eu vou trabalhar seis carreiras de ponto barra. Um por um. Então, eu vou passar minha agulha bem aqui no meio. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Eu venho aqui do lado, ó. Trabalho... É dentro desse ponto, ó. Um ponto alto. Pulo essa carreira de ponto baixo, que tá aqui do meu lado. Vou para a seguinte, trabalho um ponto alto. Pulo essa carreira de ponto baixo. Eu venho aqui dentro, ó. Trabalho um ponto alto. Venho aqui dentro, ó. E também trabalho um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto... Pra cada espaço que nós temos aqui. Só onde nós temos ponto baixo que eu pulo. Um. Uma carreira. Agora, eu sigo, ó. Onde eu tô, eu já venho aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto da base. Só isso. Quando vocês chegarem aqui, é mesmo, não tem alteração, tá? É um ponto alto, um ponto alto. Só pontos altos. Quando vocês chegarem aqui, ó. É um ponto alto sozinho. Só um aqui dentro. Só um aqui dentro. Pula esse ponto baixo. Vem aqui o seguinte, ó. Um ponto alto. Pula esse ponto baixo. E aqui, ó. Último. Um ponto alto. Tá bom? Então, somente pontos altos. É... Só precisamos ter números pares, tá, gente? Pra na carreira seguinte ele dar certinho. Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Volto aqui, ó. Prontinho, ó. Então, eu já trabalhei um ponto alto. Pra cada ponto alto da base. Somente aqui que eu fui pulando, né? Aqui eu trabalhei dois juntos pra fazer um ajuste. Porque... Pra ficar com cinquenta pontos altos, tá? Não aparece, tá, gente? Pode ficar tranquilo quanto a fazer dois no mesmo lugar. Ou pular, tá bom? Então, cinquenta pontos. Então, agora na carreira seguinte dá certinho. Vou subir três correntes. Finalizei na terceira corrente contando de baixo pra cima. Suba três correntes. Essa linha não dá pra ver a corrente. Que ela é uma linha que... É uma lã que ela é toda enroladinha assim, ó. Venho aqui no seguinte, ó. Pego ele dessa forma. E trabalho um ponto alto. Vou para o seguinte e pego ele aqui atrás, ó. Um ponto alto. Esse é o ponto barra um por um. Venho aqui no seguinte, um ponto alto. Vou para o seguinte e trabalho um ponto alto. Vou para o seguinte e pego ele aqui pela frente. Então, nós vamos trabalhar somente isso, ó. Um pegando aqui pela frente e um pegando lá por trás, ó. Fazer mais devagar. Um pegando aqui pela frente. E um pegando lá por trás. Lembrando que vocês podem trocar o número da agulha. Usar uma agulha menor, tá? Vamos trabalhar assim? Quando chegar aqui no final, ó. Finaliza bem na terceira corrente. Suba três correntes e repita. Então, onde pegou aqui pela frente, mantém pegando pela frente. Onde pegou aqui por trás, mantém pegando por trás. Eu, no meu caso, vou trabalhar seis carreiras. Mas vocês podem trabalhar mais. Porque tem que chegar até aqui no punho, ó. Então, experimentou. Tá faltando muito? Seis não deu? Faça mais. Tá? Ou faça menos. Vou fazer as minhas seis carreiras e eu já volto. Prontinho. Olha, eu já trabalhei seis carreiras. Então, ficou desse jeito, ó. Bom, o outro lado já fiz. Então, é só agora fazer o outro lado, né? E agora, nós vamos trabalhar o acabamento da parte da frente. Deixa eu só arrumar aqui a peça. Deixa eu acertar aqui, gente, que a peça lá tá tão grande. Ó. Agora, vamos fazer o acabamento aqui da frente, ó. Bom, eu estou aqui com a parte da frente do casaco, né? E vou trabalhar agora só carreiras de pontos altos. Volto, vou voltar a trabalhar com esse fio aqui, ó. Vou tirar meu fio que tava carregando aqui, ó. Então, vamos lá. Eu amarrei aqui, quem não trabalha com nó invisível, prenda a linha na agulha e segue junto comigo. Então, ó. Aqui eu tenho o meu, aquele espaço. Vou buscar aqui o meu fio. Vou subir uma, duas, três correntes. E agora, eu sigo, ó. Trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto da base. Quando vocês chegarem aqui no meio, ó, vai ser sempre um ponto alto aqui, um ponto alto no meio e siga. Um ponto alto pra cada ponto alto da base. Eu volto com vocês bem no canto aqui, ó. Aqui, fica em cima do pescoço, ó. Eu vou voltar bem nessa parte, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no canto, aquela parte que fica bem em cima do pescoço. Então, eu vou trabalhar um ponto alto aqui dentro, ó, do meu espaço. Eu não vou finalizar, vou deixar dois na agulha. Vou trabalhar um aqui, ó, no meio, onde tem essas três uniões aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto pela metade. E aqui, vem aqui, ó, no meu primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto pela metade. Quatro na agulha, vou passar tudo. Pronto. Agora, eu vou seguir normal. Só fiz um ajuste aqui, ó. Fechei, na verdade, eu fechei três pontos juntos. Agora, eu sigo trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto da base. Aqui nesse canto, vocês também fecham três pontos juntos. Vem aqui no cantinho, ó. Fecha os três juntos. E siga. Quando vocês chegarem lá no finalzinho da carreira, vai trabalhar até o último ponto. Aqui, ó. Vem aqui. Vocês vão trabalhar até o último ponto aqui dentro, ó. Suba três correntes e volta. Aí, vocês vão trabalhar somente um ponto alto pra cada ponto alto da base. Inclusive, aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto alto. Vai ser um aqui. E um... Deixa eu tirar esse fio aqui atrás. E um aqui do lado, ó. E vai seguir. Só ponto alto. Então, agora, eu vou trabalhar somente pontos altos sobre pontos altos. Só isso. Eu não sei quantos centímetros eu vou fazer. Se eu vou fazer uns cinco, dez centímetros. Então, eu vou fazer primeiro. Volto e falo quantas carreiras eu fiz, quantos centímetros eu fiz. Aí, eu já passo direitinho pra vocês, tá bom? Então, vamos trabalhar só com carreiras agora de idas e voltas. Só vamos chegar lá no final e vamos voltar. Sem nenhuma alteração, tá bom? Vou fazer aqui o meu e já volto. Prontinho, olha. Então, eu finalizei. Eu trabalhei quatro carreiras. Essas quatro carreiras deu seis centímetros. Aqui, ó. Seis. Pode fazer um pouquinho mais ou um pouco menos, tá? Deixa eu mostrar aqui como que ficou, ó. Só trabalhei mesmo ponto alto sobre ponto alto. Até aqui embaixo. Voltei aqui, ó. Eu não fiz alteração. Também só trabalhei pontos altos. Bom, então, essa parte aqui, ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Agora, eu vou construir essa fita, né? Essa parte aqui, ó. Que eu vou colocar na frente. Essa é aquele ponto baixo, só ponto baixo, ó. Então, vamos lá. Só que eu vou fazer com uma linha clara, tá? Porque linha escura não... A visualização é bem ruim. Vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Agora, eu vou trabalhar doze correntes, ó. Tem uma, duas, três. Não aperta essa corrente. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Doze correntes. Pulo uma, duas. Venho na número três, trabalho um ponto baixo. Então, essa aqui eu já conto como um ponto baixo, ó. Então, eu já tenho dois. Vou trabalhar um pra cada argola da base. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, carreira número um finalizada. Número dois, vamos virar, trabalhar uma corrente. Então, eu vou pegar na laçada de trás. Sempre na laçada de trás. Logo nesse primeiro aqui, ó. Tem a corrente e o primeiro ponto. Então, vamos lá, ó. Um, já conto como um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Todas as carreiras, nós vamos ter onze. Todas. Uma corrente vira e volta. Pegando aqui atrás, ó. E começa tudo novamente, ó. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e a onze aqui, ó. Olha ela como que ela fica aqui, aquela argolinha, ó. Uma corrente, vira, já vem na laçadinha aqui de trás e começa tudo novamente. Bom, então, vamos trabalhar somente assim. Cuidando sempre com a mesma quantidade em todas as carreiras. Eu ali, gente, eu fui fazendo e colocando na peça. Colocando assim, medindo na peça. Então, eu não contei quantas carreiras tem, porque tem muita carreira aqui, ó. Não contei. E também nem medi, assim, medi nos centímetros. Eu fui fazendo mesmo e colocando na peça. Vou mostrar como que eu fiz. Então, aqui, ó, vocês vão fazer e vão colocar na peça até dar o tamanho que vocês perceberem que tá bom. Pode fazer um pouquinho a mais e depois a gente, é, o que sobrar desmancha. Porque o meu, se sobrar também o meu, eu vou desmanchar, tá bom? Então, eu vou mostrar como que eu coloco, o que nós vamos, é, colocar na peça agora. Bom, então, aqui, ó, tá o finalzinho, né? Como que eu fiz pra saber se deu tamanho? Eu fui fazendo e colocando assim, ó. Sem esticar muito, né? Ó, fui colocando assim. Gente, eu só não vou colocar em volta, por toda a volta. Mas eu fui fazendo isso e eu vi que tava ali, tá dando mais ou menos, tá dando aqui no tamanho certo. Só que na hora de costurar pode ser que falte ou pode ser que passe um pouquinho, não tem problema, tá? Tá? Preferir vai fazer maior. É, só que daí vocês não cortam o fio. Se precisar é só fazer maior e se precisar, pra quem fez menor, é só continuar aí por mais um pouquinho. Então, vamos lá. Então, agora, eu vou, ó, aqui foi onde eu parei. Então, eu vou usar esse lado aqui, ó. Caso eu precise, eu sigo daqui, ó, tá? Se eu precisar fazer um pouquinho mais, eu sigo desse ponto aqui. Então, eu vou pegar aqui onde eu iniciei mesmo, ó, as correntes. Não tem lado direito e não tem lado avesso. Trabalhamos com carreiras de idas e voltas. Então, agora, eu vou colocar aqui, ó. Vou trabalhar assim, tá? Que depois a gente vira aqui, ó. E vou costurar. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar a minha linha e já venho aqui pra costurar. Prontinho, eu já passei aqui a minha linha na agulha. Então, eu vou acertar aqui, ó. Passar a minha linha. Bem aqui no cantinho, ó. Vou dar um nozinho. Um, não. Dois. Pronto. Eu não vou, é, é, colocar marcador, tá? Só vou deixar assim agora, ó. E vou costurando. Pra costurar, gente, da mesma forma que eu costurei a manga, que eu costurei aquela parte de baixo da manga. Então, eu só vou passar a agulha aqui, ó. Não tem o lugarzinho certo, né? Vou passar, vou costurando assim. Melhor não colocar uma linha tão grande, porque senão depois fica bem ruim ficar puxando uma linha muito grande, tá? Eu até coloquei até um pouco maior do que necessitava aqui. Só que a gente vai usar mais linhas. Então, vamos lá. Só vou ficar, só vou costurar assim, ó. Dessa mesma forma, passando de um lado pro outro. Então, vamos costurar assim por toda a volta. Essa é uma parte, assim, mais delicada do trabalho. Procura não puxar muito o fio. Aqui, ó. Procura não puxar muito o fio pra não... Não enrugar o trabalho, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Dessa mesma forma que eu tô fazendo por toda a volta, até chegar lá no finalzinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, vai ficar assim, ó. Vai aparecer uns pontinhos aqui, mas não tem jeito. É assim mesmo. Então, eu vou costurar todo o meu aqui. E eu volto com vocês lá no finalzinho. Prontinho, olha. Cheguei aqui no final. Meu, deu certinho, tá? Não precisei fazer mais carreiras, não. Ficou assim, ó. Então, eu já costurei, né? Por toda a volta. Agora, fazer um acabamento aqui na parte de baixo. Como o meu ainda sobrou um pouquinho de lã azul marinho, que aqui é uma cor azul marinha. Azul marinho. Deixa eu acertar aqui, gente. Ó. Aqui na parte de baixo, eu vou trabalhar carreiras de pontos baixos. Então, vamos lá. Prende a linha na agulha. Venho aqui no começo, ó. Bem no primeiro pontinho aqui. Faço um baixíssimo. Uma corrente. Coloco esse fio pra cá, ó. Agora, eu vou trabalhar a carreira de ponto baixo em cima dele. Então, vamos lá. Agora, eu pego os dois fios, tá? Não vou pegar só um, não. Aqui, ó. Então, somente pontos baixos. Esses fios que estão aqui, ó. Depois, se vocês preferirem arrematar primeiro, pode arrematar, tá? Ou, eu prefiro arrematar. Mas, a outra opção é deixar ele aqui, ó. E faça a carreira de ponto baixo em cima. Pra cada ponto aqui da base, eu vou trabalhar dois pontos baixos, ó. Passo pro seguinte. Um e dois. Passo pro seguinte. Um e dois. Passo pro seguinte. Um e dois. Cheguei aqui, ó. Então, eu já começo aqui, ó. Um ponto baixo. Aí, eu sigo trabalhando um ponto baixo pra cada ponto alto aqui da base. Só isso que eu vou trabalhar por toda a carreira. Chegando aqui, a mesma coisa, ó. Um ponto baixo. Aqui dentro, ó. Dois. 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 Aqui no meio, só um. E siga. Dois. Dois. Por toda a carreira. Eu vou trabalhar... Eu não sei quanto que a minha linha vai dar pra fazer, mas eu pretendo fazer umas três carreiras. E aí, eu faço o meu, já volto e falo quantas carreiras eu fiz de pontos baixos. Eu trabalhei seis carreiras de pontos baixos. Só trabalhei carreiras de idas e voltas. Coloquei essa cor aqui no meio, ó. Então, seis carreiras. Opcional, vocês podem trabalhar uma, duas. Quantas vocês acharem que fica bacana. Bom, feito as seis carreiras, arrematei os fios. E a nossa peça já está finalizada. Então, ela ficou assim, ó. Lembrando, né, que todas as medidas estão lá no início do vídeo. Bom, pessoal. Então, querem me mostrar a peça? Posta lá no Instagram, arroba janevalincrochê. Eu consigo acompanhar, tá? Ou a hashtag janevalincrochê também. Consigo acompanhar da mesma forma. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.